Você sabia que plantas como o alecrim e a hortelã, além de serem ótimos temperos, também possuem propriedades terapêuticas incríveis? É verdade! Esses exemplos são apenas alguns dos muitos que podemos usar diariamente como alternativas naturais aos remédios tradicionais. A melhor parte é que essas plantas não só têm um custo acessível, mas também ajudam a reduzir os efeitos colaterais comuns em medicamentos convencionais. No entanto, mesmo com todos esses benefícios, é fundamental ficar atento aos riscos que o uso inadequado pode trazer. O uso de plantas medicinais é uma prática milenar, presente em diversas culturas ao redor do mundo. Cada povo costuma utilizar as plantas disponíveis em seu ambiente para tratar diferentes doenças, tornando essa prática uma solução eficaz e econômica. Além disso, muitas dessas plantas acabam se tornando o princípio ativo de vários medicamentos industrializados que usamos hoje. Contudo, é essencial saber como usar essas plantas de maneira adequada para evitar problemas de saúde. Cada planta possui suas particularidades, e por isso requer uma forma de aplicação específica, seja em chás, xaropes ou aplicação externa, por exemplo. O fato de uma planta ser natural não significa que ela seja completamente segura, algumas podem ser tóxicas ou até alucinógenas. Portanto, é fundamental entender como preparar, a dosagem correta e o tempo de uso para garantir que estamos aproveitando esses recursos naturais da melhor maneira possível, sem colocar nossa saúde em risco. Se você está gostando desse conteúdo sobre plantas medicinais e quer ficar por dentro de mais dicas de saúde e bem-estar, não esqueça de seguir o nosso canal. Aqui, a gente sempre traz informações valiosas para melhorar sua qualidade de vida de maneira natural e acessível. Então, clique no botão de seguir e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Temos certeza de que você vai adorar as nossas próximas dicas e sugestões para uma vida mais saudável e equilibrada. Vamos falar sobre algumas plantas medicinais que você pode cultivar em casa e que oferecem benefícios incríveis para a sua saúde. Para começar, temos a hortelã, uma das plantas mais populares e versáteis que existe. Com uma história que remonta às civilizações antigas, como os egípcios e os hebreus, a hortelã é apreciada por suas propriedades refrescantes e saborosas. Ela é excelente para tratar problemas digestivos, como má digestão, acidez estomacal, náuseas e vômitos. Além disso, possui um efeito calmante e sedativo que ajuda a reduzir os níveis de ansiedade, melhora o humor e a qualidade do sono. A hortelã também é eficaz na diminuição de gases intestinais, graças às suas propriedades antiespasmódicas, que reduzem os movimentos do intestino e evitam a formação de gases. Agora, vamos falar sobre o alecrim, uma planta que, além de seu aroma marcante e sabor que enriquece muitos pratos, é extremamente benéfica para a saúde. Originário da região do mar Mediterrâneo e da Ásia, o alecrim é uma verdadeira fonte de nutrientes, sendo rico em cálcio, potássio e magnésio, essenciais para o nosso bem-estar. O alecrim auxilia na digestão, alivia dores de cabeça, combate a retenção de líquidos e o cansaço frequente. Ele também protege a saúde do fígado, melhora a circulação sanguínea e promove o crescimento saudável do cabelo, tornando-se uma planta indispensável para quem busca qualidade de vida. A erva-cidreira é outra planta indispensável em qualquer jardim medicinal. Com um aroma cítrico suave e agradável, ela é conhecida por suas propriedades analgésicas, relaxantes e anti-inflamatórias. Originária da região do Mediterrâneo, a erva-cidreira atua em diversos sistemas do corpo, incluindo o cardíaco, gastrointestinal, respiratório, reprodutor e nervoso. Ela melhora a qualidade do sono, combate a ansiedade e o estresse, alivia dores de cabeça e gases intestinais, além de auxiliar no alívio dos sintomas da TPM. A erva-cidreira também possui ação antioxidante, combatendo os radicais livres e promovendo uma saúde melhor de forma geral. O capim-limão, também conhecido como capim-santo, é uma planta herbácea nativa das regiões tropicais da Ásia e é famosa por suas propriedades benéficas para a saúde. Ele ajuda na perda de peso, no tratamento da gastrite, alivia dores e reduz o colesterol LDL. O capim-limão também auxilia no controle da pressão arterial, combate a insônia e a ansiedade, promove a cicatrização de feridas, ajuda no tratamento da candidíase e combate o mau-álito. Com uma gama tão ampla de benefícios, essa planta é uma adição valiosa a qualquer jardim medicinal. A arruda é uma planta com uma longa tradição de uso no Brasil, conhecida por suas propriedades energéticas e terapêuticas. Utilizada em rituais religiosos para afastar energias negativas, a arruda também é eficaz no tratamento de problemas nos rins, bexiga e fígado, reumatismo, gota, doenças cardíacas e inflamações oculares. Além disso, é útil no tratamento de sarna humana, piolhos, assaduras, frieiras, verminoses e problemas circulatórios, como varizes e hemorroidas. A arruda fortalece os vasos capilares e melhora a circulação sanguínea, tornando-se uma planta indispensável para quem busca saúde e equilíbrio energético. Agora, queremos saber de você. Você tem alguma planta medicinal em casa? Se sim, quais são as suas preferidas? Compartilhe nos comentários quais plantas você cultiva e como elas têm ajudado no seu dia a dia. Adoramos saber como nossos seguidores estão utilizando esses recursos naturais e talvez você inspire outras pessoas a começar o seu próprio jardim medicinal. Então, não seja tímido e conte para a gente. Ainda tem mais plantas em nossa lista, viu? O guaco, originário da América do Sul, é uma planta medicinal conhecida por suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Ele é excelente para tratar gripes e problemas respiratórios, como dor de garganta, asma, tosse e bronquite. O guaco também tem capacidade anti-inflamatória, aumentando o fluxo sanguíneo no corpo, auxiliando no tratamento de diarreias e problemas estomacais. Além disso, facilita a respiração durante atividades físicas intensas, funcionando como um broncodilatador que expande os pulmões e melhora o fluxo de ar. O boldo é uma planta que, apesar de seu gosto amargo, oferece uma ampla gama de benefícios para a saúde. Ele é eficaz no alívio de dores de estômago, indigestões e desconfortos após refeições pesadas. O boldo também possui propriedades antioxidantes, reduz fungos e bactérias e tem até um efeito calmante. Ele estimula o funcionamento do fígado, auxilia na perda de peso, trata problemas da vesícula e gastrite, alivia sintomas de intolerância alimentar e melhora a ressaca. Com todos esses benefícios, o boldo é uma planta indispensável para a sua saúde digestiva e geral. A aloe vera ou babosa é uma planta amplamente utilizada na indústria de cosméticos, mas seus benefícios vão muito além disso. Famosa por suas propriedades de cuidados com a pele e cabelo, a aloe vera também possui potentes propriedades medicinais. Ela ajuda na reparação da pele, melhora a articulação, elasticidade e flexibilidade do corpo, favorece a saúde bucal, ajuda no controle da diabetes, estimula o crescimento e fortalecimento do cabelo, elimina a caspa, evita infecções na pele e alivia a prisão de ventre. A aloe vera é, sem dúvida, uma planta extremamente versátil e benéfica para a saúde. O mastruz, conhecido também como erva de Santa Maria ou chá mexicano, é uma planta muito utilizada no Nordeste do Brasil. Crescendo espontaneamente em vários lugares, o mastruz tem folhas alongadas e pequenas flores brancas. Ele ajuda na eliminação de vermes intestinais, fortalecimento do sistema imunológico, diminuição de inflamações, redução da pressão arterial, melhora da digestão e combate a infecções bacterianas, virais e fúngicas. Além disso, o mastruz ajuda a evitar a osteoporose, tornando-se uma planta extremamente benéfica para a saúde óssea e geral. Por fim, temos a Orapronobis, uma planta alimentícia não convencional muito comum em Minas Gerais, conhecida por sua riqueza em nutrientes essenciais. Ela é uma excelente fonte de proteínas, especialmente para veganos e vegetarianos. A Orapronobis também é rica em fibras, ferro e ácido fólico e oferece uma gama diversificada de benefícios. Entre eles estão a promoção da perda de peso, prevenção da anemia, ação anti-inflamatória, controle do diabetes, melhora da saúde intestinal, redução de dores, ação antioxidante, redução do colesterol ruim e hidratação da pele e dos cabelos. Com todos esses benefícios, a Orapronobis é uma planta que merece um lugar de destaque no seu jardim medicinal. Essas plantas medicinais são verdadeiros tesouros naturais que você pode cultivar em casa. Elas não só embelezam o ambiente, mas também promovem saúde e bem-estar de maneira natural e acessível. Portanto, que tal começar a cultivar algumas dessas maravilhas no seu jardim ou varanda? E aí, você já conhecia todos esses benefícios incríveis que falamos hoje? Ficou surpreso com alguma informação? Muitas vezes temos essas plantas em casa e não sabemos o quanto elas podem ser poderosas para nossa saúde. Deixe nos comentários se você aprendeu algo novo e qual benefício chamou mais a sua atenção. Adoramos ver a participação de vocês e saber que estamos contribuindo para o seu conhecimento sobre saúde natural. Agora, antes de você sair colhendo e usando essas maravilhas da natureza, é fundamental lembrar que nem todas as plantas são seguras para todas as pessoas. Algumas dessas plantas medicinais podem não ser adequadas para grávidas, lactantes, crianças ou pessoas que possuem certas condições de saúde ou sensibilidades específicas. Por isso, é essencial que, antes de começar a usar qualquer planta medicinal, você consulte um médico ou especialista. Eles poderão avaliar seu caso particular e dizer se o uso dessas plantas é seguro e apropriado para você. Além disso, é importante não se deixar levar pela falsa segurança de que tudo que é natural é inofensivo. Algumas plantas podem ter efeitos colaterais sérios ou interagir com medicamentos que você já está tomando. E, claro, não podemos esquecer que a chave para uma vida saudável vai além do uso de plantas medicinais. Manter uma vida equilibrada é fundamental. Isso inclui uma alimentação saudável e variada, a prática regular de exercícios físicos, a redução do estresse e a garantia de um sono de qualidade. Todos esses elementos trabalham juntos para promover o bem-estar e a saúde. As plantas medicinais podem ser uma adição valiosa à sua rotina, mas elas devem ser usadas como parte de um estilo de vida saudável e não como uma solução mágica. Então, cuide do seu corpo e da sua mente e lembre-se sempre de buscar orientação profissional quando necessário. Para finalizar, queremos agradecer por você ter assistido ao nosso vídeo até o fim. Não se esqueça de curtir, seguir o nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas souberem sobre os benefícios das plantas medicinais, melhor. E se você tiver sugestões de pautas ou dúvidas sobre outros temas de saúde e bem-estar, deixe nos comentários. Adoramos receber feedback e sugestões de vocês para continuar trazendo conteúdo relevante e interessante. Até o próximo vídeo!